Senhor Presidente Jefferson Iaxuda, a mesa, os colegas, nossa boa noite aos ouvintes. Mais uma vez quero parabenizar aqui o nosso colega, pastor Ramundo Bezerra, pelo seu aniversário já comemorado, que Deus o abençoe. Também amanhã quero já cumprimentar com antecipação o William Afonso, o Dona Zé Simeone, também que aniversariam amanhã. Obrigado. Dia 27 de fevereiro foi comemorado o dia do doador de órgãos. Convido a todos os cidadãos aí para realmente fazer essa doação. Hoje comemoramos, como já foi dito, o dia do idoso. Que todos os idosos aí assumam a sua postura e vivam felizes, né? É isso que Deus criou nós para que todos sejamos felizes, não só idosos, né? Na quarta-feira de 25, comparecemos na abertura da Olimpíada do Conhecimento, lá em São Paulo, no Parque Anhembi. São Paulo Esquios, com o presidente da Fiesp, Ciesp, Paulo Skaff. E também, né, prestigiamos lá a turma aqui do SES de Araraquara. Parabenizar também a professora Ana Cristina e seus alunos pela participação na parte de robótica desse evento. No mesmo dia, também assistimos a palestra Liberdade de Expressão nas Redes Sociais, com o doutor Cássio Zadades, na UAB. Dia 25, 26 e 27, junto com os colegas Donizete Simeone e Jair Martinelli, participamos da Conferência Municipal das Cidades, onde foi eleito, pela região central, nosso colega Jair Martinelli, como delegado titular, o suplente Jair Martinelli. Ao contrário, né, foi Donizete, que é o delegado suplente, e nós tivemos a indicação para o Conselho Estadual das Cidades, que foi criado pelo governador do estado. Ontem, a Comissão Especial de Estudos, Medidas de Segurança contra Incêndio e Pânico, eu participo, o Jefferson, o Adilson, o Edio, nós entregamos, junto com os demais participantes, as indicações de projetos de lei para o Executivo, que deve encaminhar, depois que passar pelo jurídico, remeter para a casa, para a possível aprovação do Legislativo. Também ontem participamos de reunião da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, sobre a revisão do plano diretor, segunda-feira já está marcada uma nova reunião, já com o arquiteto Chico Santoro e o Júlio Perrone, também, que vão estar assessorando os vereadores nessa discussão. Hoje, como parecemos, nas festividades de aniversário de Buena de Andrade, com os demais vereadores, com o prefeito Marcelo Barbieri, foi uma festa muito bonita. Hoje é o dia do vereador, como já foi dito, e também quero saudar todos os colegas vereadores, e aí vou repetir as bem-aventuranças do político. Já faz mais de um ano que a gente não fala sobre isso, em homenagem aos vereadores, e lembrar também a população qual é a real função do vereador. Pode passar? Bem-aventurado o político que tem consciência da própria função, nas funções do vereador, fiscalizar, propor leis, votar, e não são funções distribuir peixe, carro de pipa, pagar churrasco, distribuir cesta básica, pagar conta de luz e por aí afora. Bem-aventurado o político do qual se pode admirar a honra. Pode passar? Bem-aventurado o político que trabalha para o bem comum e não visa os próprios interesses. Bem-aventurado o político cuja coerência pode ser admirada e que respeita as promessas eleitorais. Bem-aventurado o político que realiza a unidade e que, fazendo de Jesus o seu sustentáculo, a defende. Bem-aventurado o político que sabe escutar o povo antes, durante e depois das eleições. Bem-aventurado o político que não tem medo, medo da verdade em primeiro lugar. Bem-aventurado o político que não tem medo, que não tem medo da mídia, porque no momento do julgamento deverá responder somente a Deus. É isso que eu tinha para falar. Finalizando, mais uma vez, trazer o nosso apoio, o nosso colega Buchechinha, dizer, mais uma vez também, que eu entendo até que é uma brincadeira, porque não pode uma pessoa tão puro como você, desculpo você, mas como o nosso colega, que tenha algum inimigo em Araraquara. Com certeza não, quero crer que vai passar por isso, como uma brincadeira, mas independente disso, é importante que realmente tenha a polícia no encalço dessas brincadeiras de mau gosto, seja ela brincadeira ou não, mas com certeza o apoio de todos os colegas. Muito obrigado. Obrigado.